Imerz Record Shelly News Sempre pensando na Zambi Que me deporça e coragem Eu não quero tirar sangue E querer sempre a cutucar-me Quero sentir dos milagres Para ajudar minha mami Até uma vida normali Do suor desse monami Zambi ué, Zambi ué Zambi ué Zambi me ajuda Esse monami sempre terá sua fé Zambi ué Zambi ué Zambi ué Sei que um dia chegará minha vez Pode me ajudar Zambi Cuida desse monami Que tá na estrada sofrer A procura que tá de Para sustentar a velha Eu sou pra sua Zambi Para me manter em pé Eu tenho uma fé Que com o senhor irei de vencer Sei que nada meu show Nada mais irei de sair Vou começar do bocado Para amanhã eu sofrer Tenho Zambi do meu lado Todo mundo vai me atingir Então não tento odiar Não vai valer nada pra ti Eu tenho fé Eu tenho a coragem Que um dia vou conseguir Eu sei que dois vai iluminar meu caminho Sei que amanhã as portas vão se abrir Então no vendedor parece ui Porque sou na proteção do nana E a minha mama reza Todos sento ideais Para o puto poder fluir Eu sempre pensava na Zambi Que me dê força e coragem Eu não quero tirar sangue Eu quero sempre acotar-me Quero sentir dos milagres Para ajudar minha mamãe Até uma vida normali Do suor desse monami Eu sou Zambi wei Zambi wei Zambi me ajuda wei Esse monami sempre terá sua fé Zambi wei Zambi wei Zambi wei Zambi me ajuda wei Sei que um dia chegará a minha vez Zambi me ajuda wei Zambi cuida desse monami Que tá na estrada sofrer A procura que tá a ti Para sustentar a velha Eu sou a pessoa Zambi Para me manter em pé Eu tenho a fé Que com o senhor irei de vencer Que com o senhor irei de vencer Immense record Shelly News Tudo limpo E aí E aí E aí E aí